Olá, o que você tem feito para melhorar os níveis do seu cortisol? Eu sou o Rodrigo Almeida, sou médico e hoje vou falar para você sobre uma forma natural de melhorar os níveis do seu cortisol. O cortisol é um hormônio que é recrutado em momentos de estresse. Mas, se você faz parte dos 75% da população que está descontente com o que faz no dia a dia, com a sua profissão, esse vídeo é principalmente para você. Você tem que ter momentos para você dar um descanso, vamos dizer assim, dar uma pausa, relaxar um pouco a sua glândula adrenal. A adrenal, quando ela fadiga, quando ela chega em uma situação onde ela diminui a sua produção de cortisol, você vai ser uma pessoa que não vai ter energia. Vai ser uma pessoa que talvez precise de antidepressivos, que seja confundido com quadros de depressão, por exemplo. E, na verdade, que você tenha uma decadência aí da sua glândula adrenal e você não produz tanto cortisol, por exemplo. Ou não produz em níveis ótimos, vamos dizer assim. Se você tem muito estresse, você recruta muito cortisol e isso vai faltar. Quando você tem momentos de lazer, passeio, fazer algo que você goste, isso contribui bastante para a produção, para você poupar a produção que nós chamamos endógena, ou seja, só produção natural de cortisol, você vai fazer com que isso aconteça de uma forma mais natural, não seja forçada a glândula a ficar produzindo cortisol a todo momento. Se você é aquela pessoa que em todo momento está estressada, em um estresse, em uma situação que está sempre te tirando do sério, isso vai te causar dano em algum momento. Você vai perder seu rendimento, vai perder sua performance. Você é uma pessoa que no trabalho não vai se dar bem. Isso aí, depois do apito do trem, então marque momentos de prazer, momentos de distração, faça isso. Eu tenho certeza que você, não esquece de agendar, nós agendamos tudo, menos momentos de lazer, momentos de prazer. Isso faz parte da nossa vida. Então ficou a dica de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, tem um botãozinho aqui, para vocês se inscreverem no canal. Não se esqueçam, deixe seu comentário, não deixe de dar o seu like, isso ajuda o nosso canal e faz com que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo, vou continuar aqui no meu momento de lazer, poupando a minha glândula adrenal. Abraço!